Aconteceu em São Paulo o segundo Festival Promessas. Por esse palco passaram seis dos principais nomes da música gospel. Aqui se reúnem cerca de 100 mil pessoas para curtir o melhor do gospel. Dális Roberto! Diante do trono! A senhora Dális! Dális Roberto! Dális Roberto! Dális Roberto! Caciane, 30 anos de ministério. Como você se sente neste festival sendo a única a representar a linha Pentecostal? Olha, normalmente eu falo o seguinte. Pensa vocês que esses, os outros levitos, vou te falar. A Ana Paula, o Fernandinho, o Thales. Meu irmão é tudo reto até também que nem eu, rapaz. Todo mundo é pentecostal, ora em língua que só, rapaz. O negócio é sério. Eu falo que é um prazer muito grande ver o povo, sabe, sendo levado a adorar. Não é só com a Caciane, é com todo mundo e cada um no seu estilo, no seu jeito de cantar. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Na verdade, isso é apenas um pouquinho de tudo que é essa música maravilhosa. Aqui mesmo em São Paulo tem o Baruque, tem o Lennon, tem o Largo Gonçalves e tantos outros maravilhosos que precisam estar nesse festival. A Ana Paula Baladão há pouco disse que hoje o gospel anda em estrada de asfalto, né? Mas você, com certeza, passou por estrada de terra. Como que foi isso? Passou um bom bocado. Eu ia asfaltar. Você se sente privilegiada? Mas muitas pessoas antes de mim também, assim, que começaram essa estrada. Vamos que vamos, não tem essa de parar, de ficar parado, sentado. Não, nós trabalhamos mesmo e queremos ver todo o nosso Brasil sendo abençoado. Todos estão aqui dispostas a adorar a Deus. Eu acho que todos os ministérios que estão aqui esse ano são incríveis, maravilhosos mesmo. Então, assim, cara, muito forte, muito forte e notável perceber o desejo de cada um de estar aqui, mais do que uma diversão, adorando a Deus mesmo. Jesus, eu quero contigo dançar. Jesus, eu vou pra sempre te acordar. Houve um crescimento muito grande, profissionalismo e também o crescimento do público evangélico no Brasil atraiu as mídias seculares a reconhecerem, olha, existe um barulho diferente aí, existe um povo que está pedindo e a gente agradece a abertura de todas as mídias para divulgar o que está acontecendo no povo evangélico. Houve um lugar na minha vida, com o meu lugar na minha família, com o meu lugar e da glória reinar. Joga a mão! Gente, um abraço, obrigada pelo carinho Deus abençoe vocês, tá bom? Essa galera linda da UOL Beijo pra todo mundo Feliz Natal, um 2013 muito lindo Com muitas conquistas Nunca desistam dos sonhos de vocês Não use Deus pros seus sonhos Deixe Deus usar você pros sonhos dele Deus abençoe vocês Todo mundo que tá ligado no UOL Aqui é André Valadão, pronto pra te dizer Que nós temos aliança com Deus Temos a marca da glória de Deus na nossa vida E nunca deixe isso perder na tua vida Que Deus abençoe vocês